Música Assim que eu cheguei como governador, eu vi a dificuldade dos pequenos em produzir nas vicinais. Eu lancei um projeto chamado Projeto Juquira e a gente começou a mecanizar essa Juquira, a dar trator, a dar hora de trator, a dar assistência técnica e deu um resultado muito grande. Música Desde que eu fui governador do território, eu me preocupei com o trabalho junto ao pequeno agricultor. A gente trouxe moinho de calcário, distribuía calcário gratuitamente. Eu fiz uma empresa de assistência técnica, que era a FADER, exatamente para dar assistência técnica ao pequeno agricultor. A gente procurou fazer muitas políticas de recursos federais, trazendo tratores para distribuir para os municípios, caminhões, enfim, dar suporte de equipamento também para o pequeno produtor. Com o apoio do governo e com maquinário, calcário, se produz infinidades de variedades de agricultura. Eu ganhei aqui como funcionário na época que foi montada essa usina, eu ajudei a montar. Agora, o mais importante disso aí, senador, é que a comunidade agrícola era atendida aqui sem problema nenhum, era uma caçamba atrás da outra. O senhor fez uma programação que era 5 toneladas para a casa do produtor. E todos recebiam isso aí. Música A Conab é o órgão federal que regula estoques que compra e vende produtos, exatamente do canto. E a Conab de Roraima continuou existindo porque eu consegui criar aqui uma superintendência regional que deu condição de vir dinheiro para o programa de aquisição de alimentos e vir também espaço para estoques. O PAA, o programa de aquisição de alimentos, era um programa com governo de estado ou prefeituras para comprar o alimento do pequeno produtor. Isso deu tão certo que o governo quis expandir. E o compra direta foi exatamente no sentido que outros órgãos governamentais, qualquer outro tipo de estrutura, tivesse a condição de comprar direto também do pequeno agricultor. Na verdade, a agricultura familiar de Boa Vista é um exemplo do que pode se fazer. Tereza criou uma secretaria de agricultura, depois financiou a produção, deu assistência técnica e o resultado é excelente. Se a gente pôde fazer em Boa Vista, a gente pode fazer no estado todo. O produtor do interior, ele está abandonado hoje, mas ele tendo o mesmo suporte, o mesmo apoio que o produtor pequeno de Boa Vista teve, não tenho dúvidas que ele vai fazer a mesma coisa, vai crescer, vai progredir e vai criar melhor a sua família. Boa Vista